Abertura Aconteceu tanta coisa quando você estava fora, sabe? Mudei de escola, arranjei novas amigas, fiz aniversário Ah, e finalmente cresci o zoológico, tia Adorei Pena que você não estava comigo Você ia morrer de medo daquela onça Era enorme Tia, só queria te dizer Que você é a melhor tia do mundo A gente precisa comemorar Bora pro shopping tomar um sorvete Você não pode, tia Por quê? Consulta marcada A senhora está doente, tia? Não Então é o quê? O quê, tia? Um bebê? Eu vou ter um primo? Meu Deus Tia, tia 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 Tia